Olá pessoal, tudo bem? Olha só, se prepara, porque nesta semana aqui na Unidarma nós vamos ter uma agenda repleta de atividades, inclusive eu peço que agora você pegue aí papel e caneta na mão para anotar as datas dos eventos que nós vamos ter. Olha, já começamos hoje, no dia 18, inclusive já foi realizado, eu vou deixar a gravação no final desse vídeo, Manhãs Unidarma, eu queria que você soubesse o seguinte, toda segunda-feira, às 6h30 da manhã, horário de Brasília, nós abrimos a semana com uma motivação, com uma orientação, com uma determinação para que a sua semana seja assim, uma semana onde você possa conquistar coisas grandes na sua vida, e você pode já marcar isso na sua agenda, toda segunda-feira, exceto, claro, uma outra vez que eu viajar, mas aí eu aviso, né, mas normalmente toda segunda-feira, às 6h30 da manhã, nós realizamos essa reunião online, que é aberta para todas as pessoas, você pode participar, Manhãs Unidarma, é só acessar o site da Unidarma, www.unidarma.org, e no final desse vídeo eu vou deixar a reunião que nós gravamos hoje. Mas hoje ainda, no dia 18, às 17h e depois, às 21h, nós vamos realizar a reunião da cura interior. O que é isso? É uma reunião online, para todas as pessoas, também é uma reunião aberta, para todas as pessoas que querem redescobrir a sua força interior para manifestação do seu processo natural de saúde. E esse projeto é principalmente focado para aquelas pessoas que estão atravessando alguma experiência difícil, pessoas que estão passando aí por um processo aí de câncer, ou estão atravessando uma experiência com a AIDS, ou com alguma doença degenerativa, então essas pessoas vêm, participam do cura interior, é uma reunião online, você assiste aí da sua casa, é só meia hora, é rapidinho, e você participa então, e semana após semana, você vai então descobrir, a resgatar essa sua força interna, obviamente para superar e passar por essa fase e dar a volta por cima. Então, segunda-feira, a Unidarma fica de portas abertas, às 6h30 da manhã, a nossa reunião motivacional, manhãs Unidarma. E depois à tarde, 5h da tarde, horário de Brasília, e 9h da noite, horário de Brasília, duas reuniões e a mesma reunião para duas turmas diferentes, cura interior. Você vai ver qual é o horário mais adequado para você e participe, então, se você quiser participar das duas reuniões, também não tem problema. Agora, na terça-feira, dia 19, nós vamos realizar uma reunião especial para quem é empresário. Então, você que é logista, você que está desenvolvendo um negócio, você que é um profissional autônomo, sei lá, advogado, um contador, médico, você tem um escritório de representação de alguma firma, não sei o que você faz. Ou então, você trabalha com marketing de rede, você tem um site, você quer projetar o seu negócio, então participe com a gente nesse dia 19, terça-feira, às 21h. É a reunião dos empresários da Unidarma. Essa reunião em especial, ela vai ser restrita para quem é assinante. Então, eu convido você, a partir de já, a acessar o site da Unidarma, www.unidarma.org, e você clica lá no botãozinho Assine Já. Então, você faz a sua assinatura, que pode ser uma assinatura de um mês, de três meses, de seis meses, de um ano, você que escolhe o tempo que você quer ser assinante, e já participa com a gente nesse dia 19 da reunião dos empresários da Unidarma, às 21h. Olha só, aí na quarta-feira, marca aí no seu caderninho, às 19h, a Pami Garcia vai começar um novo curso aqui na Unidarma, específico para casais, vai se chamar Sexo e Cumplicidade. Então, você aí que, de repente, no seu casamento, você tem dificuldades de relacionamento, porque o seu cônjuge não tem muita ligação com você na parte sexual, ou ele é muito frio, ou você percebe que ele está muito desinteressado, ou ao contrário, de repente a pessoa quer demais, quer demais, quer demais, e isso para você é acima da sua conta, então é preciso haver uma harmonia, um equilíbrio. E nesse curso, que vai começar agora, na quarta-feira, às 19h, a Pami Garcia vai trabalhar essa questão. Vai ter uma reprise ao vivo também, às 21h. Então, a Pami vai dar o mesmo curso para duas turmas. A primeira turma, às 19h, e a segunda turma, às 21h, nessa quarta-feira, dia 20h. Esse curso em especial, Sexo e Cumplicidade, ele é restrito para alunos, porém, esta aula do dia 20h vai ser aberta para todo mundo, até para que você possa conhecer o curso. Então, se você quiser, está aí esse convite muito bacana, principalmente vocês que são casados, ou você que está aí começando um relacionamento, ou você que quer se preparar para o relacionamento que virá, é muito importante você ter uma qualidade de vida sexual harmoniosa, adequada e gratificante para você e para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então, esteja aqui, olha, quarta-feira, dia 20h, aula aberta, às 19h, e também às 21h, Sexo e Cumplicidade com a Pami Garcia. Aí, na quinta-feira, eu vou começar um novo curso na Unidarma, que vai ser o Desvendando a Mente Milionária. Pessoal, esse curso vai ser muito bacana pelo seguinte, quando o Harvey Ecker lançou o livro Segredos da Mente Milionária, nos Estados Unidos, ficou um best-seller no New York Times por muito tempo. Depois, a tradução brasileira, a editora Sextante, trouxe esse livro para o Brasil, Os Segredos da Mente Milionária, foi best-seller na Veja. Aí, nós pegamos esse livro, transformamos numa reprogramação mental, e olha, foi best-seller, foi a reprogramação mental mais vendida em 2010 do grupo Cris Almeida na franquia virtual da Loja Fácil, e agora nós vamos entrar com tudo, nós vamos dissecar esse material, vamos fazer uma reavaliação, uma releitura sobre a proposta de Harvey Ecker, atualizada agora para 2013, 2014, e vamos lançar esse curso agora, quinta-feira, dia 21, às 21 horas, é fácil de lembrar, dia 21, 21 horas, Desvendando a Mente Milionária com o Cris Almeida. E essa aula vai ser aberta também, esse curso estará restrito para os assinantes da Unidarma, porém, assim como a PAMI vai fazer, a primeira aula dela vai ser aberta, a primeira aula desse curso, Desvendando a Mente Milionária, também vai ser aberta. E depois, na sexta-feira, aí nós vamos ter uma reunião especial para os afiliados da Unidarma, ou seja, para os assinantes, porque a Unidarma tem o seguinte sistema, quando você se torna um aluno, e você convida uma pessoa para entrar na Unidarma, você recebe 70% de tudo que a pessoa que você indicou pagar para a Unidarma, para o resto da vida, não é só da primeira mensalidade, não é só da primeira assinatura, cada vez que a pessoa renovar a assinatura, a assinatura hoje, a mais cara é R$50,00, para você ter uma ideia que é acessível para todo mundo, cada vez que a pessoa paga a assinatura dela, então você vai receber 70%. Se ela fizer trimestralidade, aí cai um pouquinho o preço. Se ela fizer uma assinatura semestral, mais barato ainda. Quanto maior o prazo, mais barato vai ficando o valor da mensalidade. E você que já é assinante Unidarma, então esteja conosco, olha só, na sexta-feira, às 20 horas, dia 22, às 20 horas, reunião especial para os associados da Unidarma. Então o que eu recomendo? Que você já faça a sua matrícula na Unidarma, a sua assinatura, faça a sua assinatura seja mensal, trimestral, semestral, eu até recomendo que você comece com a trimestral, porque um mês só é muito pouco, para você ter uma visão da quantidade de informações, de conteúdos que nós temos na Unidarma. Então faz a sua assinatura já trimestral, você vai pagar já com desconto, e já começa a participar, já começa hoje. E quando você se torna assinante da Unidarma, você vai ter acesso, pessoal, isso que às vezes as pessoas não entendem, o pessoal liga aqui, a gente fala, explica, explica, mas as pessoas não entendem, elas dizem, como é que eu faço para comprar o curso X? Não, aqui na Unidarma, você não compra o curso X, você não compra o curso Y, você se torna um assinante, e como assinante, durante o período da sua assinatura, você acessa todo o conteúdo, qualquer vídeo, qualquer áudio, tudo que você quiser. É igual quando você assina, por exemplo, uma TV paga, sei lá, a Net, Sky, então você não assina, a TV paga, e não tem todos aqueles canais, quando você assina a Unidarma, você vai ter todos aqueles cursos, se você quiser saber quais são os cursos, acessa o site da Unidarma, e clica lá, nossos cursos, você vai ver uma relação, não está todos lá, mas já dá para você ter uma ideia da quantidade de material que você vai ter disponível. E olha, e não comentei, olha quanta coisa está acontecendo. Também na quarta-feira, marca aí no seu caderninho, às 23 horas, e na sexta-feira, às 23 horas, quarta dia 20 e sexta dia 22, fim de noite Unidarma. Então é um momento mais descontraído, onde a gente abre o nosso chat, abre o nosso web conferência, para trocar umas ideias com as pessoas, para ter um bate-papo mais descontraído, fim de noite, né, para falar de amor, para falar de sonhos, para falar de projetos, então é um bate-papo mais descontraído. Na quarta-feira, fim de noite Unidarma, com a PAMI e com o Luciano Lima. Na sexta-feira, comigo e com a Edi Kalsen, terapeuta, a gente faz esse bate-papo. Então quanta coisa, né? Vamos repetir aqui, olha, segunda, hoje, já teve 6h30 da manhã, amanhãs Unidarma, e hoje vai ter às 17h21, cura interior, está anotado aí? Depois na terça-feira, o que você anotou? 21h, empresários Unidarma. Na quarta-feira, 19h e 21h, sexo e cumplicidade com a PAMI Garcia. Depois às 23h, fim de noite Unidarma. Na quinta, dia 21h, 21h, o novo curso Desvendando a Mente Milionária com o Cris Almeida. Na sexta-feira, às 20h, uma reunião especial para os afiliados, para você aprender a movimentar a sua rede de negócios na Unidarma, e às 23h, o fim de noite Unidarma. Pessoal, olha, é coisa pra caramba, né? Mas a Unidarma é assim, nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, para que você tenha o melhor no que se diz respeito a esse projeto de educação continuada. É isso que nós queremos. Nós queremos que você venha para a Unidarma e permaneça com a gente todo dia, com essa motivação, com essa disposição, recebendo as orientações adequadas para que você tire o melhor proveito dessa experiência chamada vida, tá bom? Então agora, eu vou encerrar aqui a minha parte e vou deixar pra você a gravação da Manhã Unidarma que nós realizamos nessa manhã de segunda-feira. Então você vai ouvir, eu vou colocar um slide apenas, você vai ouvir as palavras que nós falamos, preste atenção que são orientações importantes, tem que ser rapidinho, vai durar só uns 15 minutinhos e depois então o recado vai estar dado e eu espero que você faça bom proveito dessa comunicação e dessa informação. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que você tenha, olha, uma semana não menos que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você! Então vamos lá, bom dia gente, tudo bem? Olha, uma grande satisfação estarmos aqui de novo nessa Manhã Unidarma e é sempre muito bom, né? Começar já segunda-feira, já ligado aqui no 220 para que você faça com que esta semana seja uma semana que promete muitas vitórias, muitas conquistas, muitas coisas bacanas aí acontecendo na sua vida e eu tenho certeza de que a vitória é uma recompensa daqueles que persistiram. Já falamos isso em outras palestras, né? A vitória, e tem que ser assim, já pensou? Se fosse o contrário, qualquer um aí que não faz nada, que fica aí resmungando da vida, fica se lamentando, fica aí choramingando, fica esperando que a sorte muda e essas pessoas fossem as pessoas vitoriosas? Não, pessoal, o mundo é um lugar muito difícil, é um lugar muito complicado, mas ainda existe um pouco de justiça nesse planeta, né? Então, nós que estamos aqui em busca de transformação, você que está aí acordando cedo para fazer a sua parte, é claro que você vai ter a sua recompensa. E no dia de hoje, nessa segunda-feira, aliás, essa semana, nós vamos começar o curso Mente Positiva... Mente Positiva, esse já foi. O curso Desvendando a Mente Milionária. Nós vamos começar essa semana o curso Desvendando a Mente Milionária, que eu quero que seja o curso mais espetacular que você já fez na sua vida, até o dia de hoje, porque depois desse ainda vai ter outro melhor, não é sempre assim, cada vez melhor. Mas esse curso, pessoal, será para que a gente possa fechar o ano com chave de ouro. Eu já contava para vocês, na semana passada, que quando Harvey Ecker lançou esse livro aqui, o título em inglês, deixa eu até pegar aqui, olha, Secrets of the Millionaire Minds, foi um sucesso, foi uma explosão de vendas, ficou nos mais vendidos do New York Times por um bom tempo. Depois veio para o Brasil, a tradução em português, a editora Sextante, e trouxe Os Segredos da Mente Milionária. Também foi um best-seller, mais vendido da Veja, da Estué, etc. E ficou muito sucesso. Aí nós pegamos essa obra do Harvey Ecker, transformamos numa reprogramação mental Mente Milionária. E se tornou simplesmente a reprogramação mental que mais vendeu, na história do Grupo Cris Almeida. Todas as reprogramações que a gente fez, essa aqui, a mais bombou. Então agora nós estamos lançando o curso Desvendando a Mente Milionária, também baseada nesse livro. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse livro, vamos mastigá-lo, vamos triturá-lo e vamos atualizá-lo para o momento presente. Porque esse já é um livro, foi um best-seller, mas já está antigo, porque ele é de 2000, 2005. Então nós vamos fazer uma releitura desse livro, agora para 2013, 2014, e vamos lançar o Desvendando a Mente Milionária, e eu tenho certeza que você vai adorar. Então se você, por um acaso, eu acredito que não, se você está aqui é porque você já tem um contato com o nosso trabalho. Mas se você ainda não é assinante Unidarma, venha com a gente, faça aí a sua assinatura, e vamos com tudo aí em cima desse trabalho Desvendando a Mente Milionária. E para tematizar a semana, eu quero utilizar um dos arquivos de Harvey Ecker, que está no livro da Mente Milionária. Eu vou ler para você três frases dele. Preste atenção, vou ser bem rápido, porque nós só temos meia hora aqui no máximo, e eu tenho que aproveitar bem o tempo. Então veja só, ele diz o seguinte, as pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. Olha, nós estamos fazendo isso aqui, hein? As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Esse é o título. Então vamos, olha só a frase dele. No começo de meus seminários, apresento às pessoas o que chamo de as três palavras mais perigosas que pronunciamos. Qual será, hein? E ele diz assim, elas são. Eu já sei. Essas são as três palavras mais perigosas que o ser humano pode pronunciar. E a verdade, gente, olha, quantas e quantas vezes você já entrou numa webconferência minha, num webinário, numa aula online, e eu sempre estou batendo na tecla da humildade. A gente tem que ser humilde, pessoal. Você ser aquela pessoa que sabe de tudo, que já tem todas as respostas. A arrogância, né? A arrogância, a pessoa que acha que domina tudo. A pessoa que chega e fala, ah, eu já sou formado e não sei o que, eu sou formado nisso. Eu sempre falo, eu não sou formado em nada. Por mais que eu estude, por mais que eu tenha diploma, tenha certificado disso, certificado daquilo, eu ainda estou em formação. Ainda estou em formação. E outra, hein? Você até pode saber muito de um assunto. Mas se você é uma pessoa que não se atualiza, pô, esquece. Logo, logo, aquele diploma, o seu já não vale pra mais nada. Isso se aplica tanto na área tecnológica, na área teórica, como na área prática. Eu olho, por exemplo, o meu Kung Fu. É um esforço danado. Eu todo dia, eu tenho que estar me atualizando, tenho que estar relembrando os golpes, relembrando os movimentos. Embora eu cheguei na faixa preta, mas todo dia eu preciso estar treinando um pouquinho, preciso estar me exercitando, preciso estar condicionando o meu corpo. Porque não adiantou nada eu ter uma faixa preta no passado. Ah, eu sou faixa preta há 10 anos atrás e depois nunca mais pratiquei nada. O que adianta? Não adianta nada. Você tem que manter a sua faixa preta. Então, todo dia ali me exercitando, todo dia ali praticando, todo dia ali me alongando, todo dia fazendo os movimentos, os exercícios técnicos, da técnica. Senão, não adianta nada. O que adianta? Olha, vamos até pensar nessa situação. Essa é muito boa. Eu falei até meio sem pensar. Mas veja só, eu coloco aqui atrás da minha parede o certificado, inclusive está guardado o certificado. Um dia eu vou colocar ele num quadro bonito. Coloco o certificado, a academia, Instituto Shaolin, Academia Punho da Pantera, confere, a Cristiano de Almeida Lopes, a faixa preta de Kung Fu. Beleza. E aí eu tenho isso aí pregado na parede há 10 anos atrás, só que depois que eu tirei a faixa preta, nunca mais treinei, nunca mais fiz um golpe, nunca mais fiz um abdominal, nunca mais fiz uma flexão de braço, nunca mais dei um chute, né? Aí chega, sei lá, estou passando na rua, chega um ladrão para me assaltar e fala, toma cuidado comigo que eu sou faixa preta, eu sou faixa preta de Kung Fu, né? Só que faz 10 anos que eu não treino, tá bom? Uai, o que é adiantar? É adiantar nada. Então, pessoal, essas três palavras é perigoso, eu já sei, a gente não sabe nada, a gente tem que estar todo dia ali, gente, todo dia, todo dia. Por isso que aqui na Unidarma nós oferecemos educação continuada. Se você não é uma pessoa que está disposta a todo dia aprender um pouco mais, a buscar um pouco mais, ei, está enrolado, né? E olha que tem muita gente assim, hein? Eu dei o exemplo de Kung Fu, mas olha, médicos assim, que se formam e aí depois acham que já sabem de tudo. Advogados, ei, advogado pior ainda. Você sabe que as leis estão todo tempo mudando, todo dia tem coisa nova na parte da legislação. E tem muito advogado aí formado que porque tem um diploma de bacharel em Direito, acha que sabe de tudo, acha que conhece tudo, né? E às vezes é o cara mais desinformado, mais desatualizado do planeta Terra. E aí na sua formação também, professor, sei lá o que você é. Agora, sem dúvida alguma, pelo menos pra mim isso está muito claro, a coisa que a gente tem que estar mais atualizado é na nossa disposição interna. O nosso autoconhecimento, o nosso poder pessoal. Heráclito de Éfeso dizia o seguinte, Panta Rei, tudo muda, tudo se atualiza. Você não pode se banhar num rio duas vezes, porque cada vez que você entrar a água vai ter passado. E ainda que a água seja parada, você é uma pessoa diferente. Então você tem que entender isso. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, pessoal, isso é coisa que todo tempo você tem que estar se atualizando. Tem que ter essa consciência. Essa consciência vai ajudar você a deslanchar. Olha o que o Harvey Erick falou. As três palavras mais perigosas. Eu já sei. Então vamos combater isso ferrenhamente. E a segunda frase dele, olha. Na minha época das vacas magras, eu tive a sorte de receber o conselho de um amigo da minha família que era multimilionário. Ele teve compaixão ao me ver naquela situação difícil. Lembro-me do que ele disse. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Felizmente eu levei essa sugestão a sério e passei de sabe tudo a aprende tudo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou completamente. Olha pessoal, que coisa bonita, né? Que mensagem bacana para a gente começar a semana. Se alguma coisa não está dando certo na sua vida, é porque há algo que você não sabe. Então coloque isso na sua cabeça. É o que nós estamos fazendo aqui na Unidarma. Eu quero transformar você também. Quero que você passe, faça essa metamorfose de sabe tudo para aprende tudo. Eu quero que você seja uma pessoa ambiciosa de conhecimento. Uma pessoa que está sempre buscando. Que é capaz de acordar aqui seis e meia da manhã para ouvir uma palestra. Uma pessoa que vai frequentar com esse intuito de se tornar um ser humano melhor. De se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que está disposta a absorver cada vez mais. Porque você sabe o quanto isso é importante para a sua evolução e para o seu desenvolvimento pessoal. E é o que nós estamos fazendo aqui. E bem rápido para finalizar, ele diz o seguinte. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Usando a máscara de que já sabem tudo, elas dizem que foi um golpe da má sorte. Ou um probleminha passageiro no universo que as deixou falidas. Ou seja, a questão das desculpas, né? Mas quer saber? Nós não podemos mais ter desculpas para os nossos fracassos. Não tem desculpa. Não tem mais desculpa. Se as coisas não estão indo como você queria na sua vida. É hora de você deixar de lado o sabe-tudo. É hora de você deixar do lado a arrogância. E humildemente procurar o conhecimento. Porque se você não está sabendo lidar com a situação, inclusive eu falei isso na palestra de ontem. Não quer dizer que a resposta não exista. Quer dizer apenas que você não sabe a resposta. Mas a resposta existe. E a vida, ela vai cobrar de todos da mesma forma. Quer dizer, você está numa sala de aula e a professora aplica uma prova. Não tem desculpinha. Ai professora, eu não vou poder fazer essa prova porque eu não estudei. Mas ela fala, como assim não estudou? Eu dei a matéria, taquei o livro. Eu estava aqui para tirar as dúvidas. Agora é tarde você. E às vezes as pessoas são assim. Às vezes você espera chegar no entardecer da sua vida para começar a dar as desculpas do porquê isso, porquê aquilo, porquê você não conseguiu, porquê você não foi para frente. Mas olha, a existência está provendo você disso. Hoje aqui, por exemplo, é uma oportunidade. Uma oportunidade de conhecimento. Você está aqui conosco na Unidharma. Então não adianta dizer depois, no auge do seu fracasso, Ai, é que eu não sabia. Como não sabia, conhecimento estava disponível. Nós estávamos aqui falando o tempo todo, te explicando, passando as orientações, a postura que você deve ter frente às coisas, a mudança de mentalidade que você deve promover na sua vida, a disposição de espírito que você deve ter quando você vai executar os seus projetos. Essa segunda-feira, por exemplo, essa segunda-feira que promete ser, para você, um buscador de autoconhecimento, promete ser um portal de possibilidades infinitas. Olha quantas coisas maravilhosas podem acontecer nesta semana, desde que você esteja com a mente focada na direção certa. Agora, a pessoa falar que não sabia, que ela não conhecia, não. Não podemos mais dar essa desculpa. Então, eu fico muito animado em ver que pessoas como você são buscadores de verdade. São pessoas que realmente querem promover uma mudança, mas não estão acomodados. Não estão aí, não são pessoas soberbas, que estão afogadas no próprio orgulho, afogadas na própria vaidade, afogadas no próprio sabe-tudo, mas não, são pessoas que com toda humildade estão dispostas dia após dia a aprender mais, a buscar mais, a querer saber mais, tá? Então, nós vamos hoje concluir com essa mensagem e eu desejo para você que essa semana seja exatamente assim. Uma semana de enriquecimento pessoal. Enriquecimento não apenas financeiro, mas que você enriqueça a sua mente dia após dia. Se você ainda não é assinante da Unidarma, venha com a gente, formalize a sua assinatura e vamos nesse propósito de se tornar um ser humano melhor. Tá aí o Marcelo também sempre avisando o pessoal da Rádio Unidarma. A Rádio Unidarma é um veículo que nós temos para você estar aí no seu trabalho, na sua casa, sei lá, lavando a louça, fazendo o que você quiser, você liga na Rádio Unidarma, o endereço é radionidarma.com e nós estamos ali, ó, 24 horas trazendo para você autoconhecimento. falando para você, trazendo para você informações que vão agregar valor a tudo aquilo que você está fazendo. Então, os recursos estão aí, os cursos estão aí da Unidarma, a Rádio Unidarma está aí e, claro, não somos só nós. Existem outros profissionais, outras empresas, outras escolas que também estão fazendo esse trabalho. Eu aqui considero que nós estamos fazendo a nossa parte. Não acho que somos nem os melhores, mas também os piores não somos. Estamos fazendo a nossa parte, estamos nos dedicando para dar essa contribuição. E na medida em que você enriquece, tanto financeiramente, como emocionalmente e intelectualmente, você também vai ser capaz de enriquecer a vida de tantas e tantas outras pessoas. E com isso, todos nós, juntos, estaremos contribuindo para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui hoje. E hoje, às 17 horas e depois, às 21 horas, nós temos a reunião Cura Interior. Que é uma reunião que nós fazemos para todas as pessoas que querem aprender a se reestabelecer de dentro para fora. Principalmente aquelas pessoas que estão atravessando uma fase difícil, com alguma doença. De repente, câncer, uma AIDS, uma doença degenerativa. Convide essas pessoas para que hoje, a turma 1, 17 horas, e a turma 2, às 21 horas, nós possamos fazer esse trabalho forte aí de resgate da Cura Interior. No mais, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que a sua semana seja algo não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Sucesso e felicidade para você. Sucesso e felicidade para você.